E aí gente, mais um vídeo do canal, hoje a gente está aqui no hotel Disney Riviera Resort, que foi recém lançado em 2019, a gente veio conhecer o hotel e também uma nova refeição com personagens que tem aqui no restaurante Tocolino's Cabras. É muito especial essa refeição e por isso mesmo a gente reservou com muita antecedência. A gente recomenda que vocês façam o mesmo, pelo menos seis meses antes, já fica disponível a reserva. Então vão lá, garantam o seu lugar, porque como é novo, é muito concorrido. E os personagens que tem aqui são Mickey e Minnie, dono de margarida, então todo mundo quer tomar café com eles. Essa refeição é só durante o café da manhã e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo passo a passo de quanto vocês conseguem fazer reserva. Bora lá conferir esse café da manhã delicioso, então boas companhias. Gente, olha que barato isso. Aqui na entrada do Tocolino, a gente tem as pelúcias deles, Mickey, Minnie, Donald e margarida, com as roupinhas que eles estão usando aqui na refeição. Então, essas pelúcias estão à venda, está o Mickey de pintor, está aqui a Minnie de poetisa, está o Donald de escultor e está a margarida de bailarina. Aqui a gente tem também a orelhinha do Riviera do hotel, que está custando R$ 29,99. E o livro de autógrafos também, temático daqui. Está custando R$ 19,99. Olha a visão aqui de cima do Tocolino, dá para ver a parte de baixo do hotel. A visão da piscina aqui é incrível. E a gente dá para ver o Skyliner ali, fazendo o transporte dos hóspedes. Lá no fundo tem a Torre do Terror, dá para ver o Boardwalk também. Lindíssima a vista daqui, viu? Gente, olha, as bebidas estão inclusas na refeição. Eu gostei muito que tem café expresso aqui, viu? Pediu um café expresso, estava ótimo. Renata pediu um chocolate gelado. E tem esse suco que é maravilhoso. É o mesmo suco que a gente encontra no Tusker House ou no Polinígean. A gente é apaixonado. A gente tem um sorriso. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501